Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili vai rolar um pãozinho de aveia Facinho de fazer, sem trabalho nenhum, sem farinha de trigo que fica uma delícia Vamos lá aprender? E vamos para os nossos ingredientes Em um bolso você vai colocar 10 gramas daquele fermento para pão, aquele granulado, certo? E eu estou usando aí duas colheres de sopa de açúcar demerara Você pode usar o açúcar da sua preferência Dá uma misturinha rapidinho, vou tirar esse grão, esse torrão de açúcar que não era para estar aí Dá aquela misturadinha rapidinho e vamos acrescentar meia xícara ou 150 ml de água morna Água morninha E vamos deixar aí esse fermento a fermentar por aproximadamente uns 15 minutinhos Vou cobrir com o pano e depois dos 15 minutinhos vamos lá acrescentar Aqui nosso fermento já fermentou, eu vou dar uma leve misturinha e vamos acrescentar um ovo batido Meia, um quarto de azeite, tá? Uma pitadinha de sal Vamos misturar tudo muito bem Todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tudo bonitinho para vocês Tá bom meninas? Bom, eu estou usando aí aveia em flocos Aí tem mais ou menos meia xícara Mas ao todo, gente, eu usei uma xícara, tá bom? Vamos mexer um pouquinho aí Eu vou colocar meia xícara de aveia em flocos Aqui eu usei o primeiro em flocos fino E um quarto de polvilho doce Por isso que o nosso pão não vai farinha de trigo Porque eu coloquei o polvilho doce Se vocês tiverem um azedo, pode colocar Se vocês quiserem, pode colocar a farinha de trigo também, tá? Então é só misturar aí tudo muito bem Misturadinho Bom meninas, aí como eu falei a vocês Eu coloquei mais meia xícara da aveia em flocos fino, tá? Porque ficou a consistência bem molinha Então eu fui acrescentar mais meia xícara Acontece, da última vez que eu fiz Eu fiz com meia xícara, deu super certo Dessa vez eu tive que botar realmente uma xícara de farinha, tá? De farinha de aveia, de flocos fino Eu untei a minha forma com óleo, tá bom? Você pode usar óleo de coco, óleo de sódio, óleo que vocês quiserem Ou até mesmo o azeite E vou deixar essa massa descansar por aproximadamente uns 15 a 20 minutinhos Tá? Dentro do forno Depois de uns 30 minutinhos A minha massa já descansou Eu vou pincelar gema devagar, tá? É porque eu sou um pouco agreste Então pincela a geminha ali bem devagarzinho no seu pãozinho E é só polvilhar um pouco de aveia em flocos E levar para assar Meu forno tá pré-aquecido em 180 graus E eu levei para assar por aproximadamente uns 25 a 30 minutos Até ficar bem douradinho Bom, meus amores, depois de 25 minutos nosso pão está pronto Ótimo para o café da manhã, para o lanche da tarde Para quem não tá comendo pão É uma boa pedida, certo? Para quem tá de dieta aí, esse pão é maravilhoso Tá aí pra vocês pão de aveia Bem fofinho, bem simples de se fazer Não precisa sovar, você faz ele rapidinho E fica simplesmente uma delícia com uma manteiguinha Tá aí mais um Cozinhando com a Lili Espero que tenham gostado Se inscreve no canal, dê like aí Compartilhe E até o próximo vídeo Porque agora eu vou fazer aquele cafezinho E tomar com meu pão de aveia Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!